O brilhado caiu aqui no canelo, o que tem faltado aqui no rito, o seu reino está com o nosso perigo, para negrar o novo para o seu jeito. Um dia que se partiu, sem destino, deixando a rita a parir, e ojo nas cidades do morado, agora tudo aqui é a alegria, e a saudade, e eu sentia o seu reino anemizado, sem não querer queira você, sem não querer queira você, suspo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL